E sobre o funk carioca, o funk carioca e o funk paulista, existem vertentes ali, existem sensações diferentes, você consegue observar isso. Você acha que o funk é prejudicial ou algumas letras, alguns funks específicos são ruins diante de um pensamento de valores? Cara, quando você fala de um gênero musical, eu acho que é tolice falar, por exemplo, aquela época da proibição, né? Até falei no da Cunha isso, quando a Globo Fantástico veio me chamar para fazer uma matéria para debater com outros funkeiros. Não, você tem que falar que o funk tem que ser criminalizado. Eu falei, cara, só se eu for um idiota para falar que a gente tem que criminalizar um gênero musical, isso não existe, é absurdo. Obviamente, não fiz a matéria, né? Então, assim, eu acho que o problema são as letras, muitas vezes, de o que acontece no baile funk, né, Gabriel? Que a gente sabe muito bem, muitas vezes, financiados por traficantes, né, pelo crime organizado. Então, o problema está por trás, né? Não no gênero musical, não tem problema nisso. E sobre o funk, de fato, as letras, foi o que eu falei, tudo tem hora, cara. Você pode ouvir um funk, você não vai ficar mais burro ou menos burro por causa disso. É o seu gosto musical, mas não ouça só isso, né? Então, bacana se ouvir uma coisa que te traz um sentimento. A música tem uma capacidade de interferir, assim, diretamente nas emoções das pessoas. Então, estudo científico disso. Então, cara, se preocupe com o que você ouve, né? Eu sempre gostei de estudar para concursos e também a minha procura por saber o acervo de conteúdo escutando Beethoven. Irado. Eu gosto muito de Beethoven. A música clássica calma, né? Sim, pra caramba. E traz uma concentração. Não sou muito de ouvir, não, cara, confesso. Mas quando eu quero relaxar, eu escuto um reggae, um reggae antigo, da época do vinil, da bolacha. Cara, gosto, mas eu prefiro um Black Roots, Berrington Levy, Max Romeu. É, eu toco também, então toquei muito reggae na minha vida, então gosto muito dessa parte. O que você acha? E aí E aí